Para todas as mina firmeza, para todos os braços da peste, vai começar mais uma, a barra do leste, é isso mesmo. Agradece, aí, dá uma enosada, dá um passo pra trás aí, um passo assim, dois, três, quatro, aí, tá bom. Basta vir um pouquinho mais pra trás aqui, você mais pra frente. E é batalha de MC, tem dois MC rimando, vai sair tacto, e vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar, eu quero ver, eu quero ver, o que vocês querem ver. Ei, ei, boa tarde, batalha da leste, eu quero ver, sabe que eu vou te matar, aqui eu vim rimar, sabe contra o que irá, nada cê vai arrumar, sabe que pancada você vai levar, quero ver se seu estado você vai representar, ou vai chegar, falando várias abobrinhas, ou vai chegar, vai mandar uma rima minha, não sei qual é sua pita, não sei qual é sua brisa, eu sou jogador no campo, eu sou a camisa. Eu tô no ângulo, cê sabe, aqui no caminho, fazendo falta em jogo, mesmo sendo aleijadinho, e sabe que eu vou seguindo, sabe, aqui na rixa, e você segue jogando torto igual da rixa, e é isso aí, cê sabe, ele tá aqui construído, e se vir contra o Bolt na minha mão, cê tá fudido. Então vamos voltar aqui pra começar, falando que no final cê termina em quarentena. Começo falando de jogador, só que aqui é bem diferente, quer futebol, vamos marcar pra se encontrar lá na arena, valeu, mas mesmo assim sigo aqui parceiro, no final cê termina agarrado no próprio abismo da mente, mas mesmo assim eu sou o melhor do mundo, jogador garrista, não mece com 10% de autismo, mas mesmo assim eu vou seguir rapá, cê tá ligado que a rima é pra improvisar, mano, é aba reta, cê sabe que o freestyle explana, é aba reta, como a terra, sua mente hoje fica mais plana. Eita porra, a terra é plana, família? Aê, deixa eu ver um bagulho aqui, dá uma mexidinha no cabo do microfone, que eu tô sentindo que ele mudou um pouco, ou é pra examinha, cês sentiram também? Deixa eu só pedir a votação, certo, cê perdeu o foco. Barulho quem gostou das rimas do Bolt, barulho quem gostou das rimas do Kira, vou pedir de novo, hein, volta pra eu só ir com vontade. Barulho quem gostou das rimas do Bolt, barulho quem gostou das rimas do Kira, Bolt 1x0, certo, Kira, Kira, nada, tá perdido, meu parceiro? Barulho quem gostou das rimas do Kira, o seu amigo já perdeu, hein, quem você vai botar, vai matar ou vai morrer? Já morreu, vai matar! Já perdeu, hein, quem você vai botar, vai matar ou vai morrer? Já morreu, vai matar! Aê, então vamo aqui voltar pra poder improvisar, já que você tentou, mas não conseguiu atacar. Primeiro vamo botar no começo pra ter fé, falou até que eu fiz decorada, mas nem sei quem você é. Só pra voltar a entender, mano, tu sobe o morro, é Bolt, mas hoje aqui tu vai morrer, cachorro. Cê sabe que é verdade, meu teto vai parceiro, é velocidade, cê chega só no seu travesseiro. Cê volta nessa porra, cê sabe tá pãobrando, não me enganha nem se você tiver um décimo sonho. Mas mesmo assim vamo voltando agora, tá sem sorte, no sonho encontro chinicão, me bem-vindo ao mundo da morte. Cê sabe, né, mano, que eu vou até tentar, mas mesmo assim eu vou chegar aqui pra restaurar. Voltando aqui no freestyle, mandando na batida, apresenta o mundo da morte, onde contará sua vida. Onde vim geral, vem! Roll, roll, roll! Aê, 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 aê! Ah, 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 ah! Eu vou te mostrando que eu vou matando, sou insano, já se suponho. Cê falou até da do sonho. Décimo sonho, não existe aqui pro brisaleiro. Brasileiro, um sonho, um é o décimo terceiro. Ei, se você aprende como faz. E mano, eu sou eficaz. Cê não me conhece? Aqui eu sou eficaz. Eu vou te bater pra sua palavra, não referir a mim mais. Então, cê sabe como é a situação. E na minha opinião, você é um rabelão. E sabe que o amor a gente propaga, você estraga. Cê batalhou, só pode expressar sua vaga. Ei, sabe que eu vou botar até voltar. Sabe que agora comigo nada vai arrumar. Cê não me conheceu e não mostrou nenhum conceito. Agora conheceu e foi do pior jeito. Isso, é isso mesmo, certo? Esse foi o segundo round aí. Barulho que gostou das rimas do Kira. Barulho que gostou das rimas do Bolt. Bolt 2 a 0. Barulho pro Kira aí, família. Sem maldade. É isso. Sim, cê...